Hoje nós vamos fazer uma capa de música estilo Orchip, isso mesmo que você viu no título. Logo de cara a gente precisa separar o conteúdo principal, tá? Que é o quê? As informações que você vai querer colocar ali. E isso a gente pode levar em consideração a imagem, o título principal e o subtítulo também. A imagem pode ser aquela que você vai fazer, que você fez a foto mesmo para o seu videoclipe, ou uma foto de fundo da igreja mesmo, ou algo relacionado. E ali no título seria o nome da música e o subtítulo seria o nome do cantor da música ou banda. Com as táticas que você vai aprender nesse vídeo, você vai conseguir fazer várias outras. Os elementos e camadas, essas coisas a gente vai conseguir dentro do próprio aplicativo. Que inclusive o link vai estar aqui embaixo na descrição para vocês terem o acesso. E o aplicativo que a gente vai precisar para fazer essa nossa capa, você possivelmente já deve ter tido contato com ele alguma vez na sua vida, que é o Canva, né? Aquele aplicativo simplesinho, qualquer um consegue fazer uma arte lá dentro. Aqui no Canva, a gente vai clicar em buscar e procurar por miniatura do YouTube. É o 1280x720. Aqui vocês podem arrastar para baixo, clica aqui nessa primeira página. Nessa tela aqui, você vai substituir e você vai fazer o upload da sua imagem de fundo. Prontinho, já fiz o upload da minha aqui e ela já abriu dessa forma aqui para mim. Aqui já está bem centralizado para mim, eu não preciso ajustar, mas se você precisasse, é só clicar em cima mesmo dela, vir em recortar e ajustar, centralizar melhor para você. Depois clica em pronto e tá ok. Então, nossa imagem de fundo é essa, ainda a gente não fez nenhum tipo de edição nela. Antes de qualquer coisa, eu já vou colocar alguns efeitos aqui, mas antes de tudo, eu prefiro sim fazer o ajuste dela, tá? Então, você vai clicar em cima da imagem, clicar em ajuste e ajustando. Temperatura, você ajusta para ver se está na temperatura muito quente ou na temperatura muito fria, né? Então, eu sempre ajusto aqui a temperatura para mim. Em matriz, você consegue mudar as cores. Se tiver alguma cor bem destacada aqui, você consegue mudar a cor dela, mas como a gente não quer mudar nada, então eu não vou mexer nessa parte aqui. Vou em brilho e aí sim eu mexo, tá? Para mais ou para menos. Aí depende muito da sua ideia. Eu vou colocar só um pouquinho mais aqui de brilho, tá? Em contraste, você também faz o ajuste para menos ou para mais. Lembrando que o contraste, ele dá essa escurecida, sabe? Ele deixa ainda mais viva as cores pretas, digamos assim. Então, eu vou deixar aqui em menos três. E em destaques, você vai conseguir destacar mais as cores ou não também. Vou deixar aqui um pouquinho de destaque. Vamos em sombra. Em sombra, eu vou deixar um pouquinho mais. Em brancos, você também consegue alterar, tá? Vou deixar um pouquinho aqui. E é isso, tá? O restante, eu não costumo mexer muito, mas você pode mexer aí também em edição de cores, nitidez. Nitidez é bom mexer. Vamos alterar aqui um pouquinho mais para ficar bem clara a imagem. Pronto. Para mim, isso aqui já foi o suficiente. Então, eu posso clicar aqui na tela. E vamos aqui também em filtros. Em filtro, você vai procurar o efeito que mais te chamou a atenção. No meu caso, eu vou usar esse primeiro mesmo aqui, que apesar de você estar achando que ele está muito forte, né? É só você clicar em cima e você consegue diminuir a intensidade dele. Então, ele todo e ele diminuído já dá um efeito melhor na sua imagem. Beleza, depois disso aqui, a gente já vai para os elementos. E aqui, clicando em elementos mesmo no Canva, clicando aqui em cima, você pesquisa por Dust. O Dust, ele vai ser uma espécie de ruído mesmo, tá? Na imagem. Vamos aqui ver tudo. Deixa eu ver se esse aqui serve. Aí você consegue virar, tá? Só clicando assim, ó. Em cima, você consegue virar. Vai arrastando devagarzinho. Vou aumentar ele aqui na minha imagem, porque eu quero ele na minha imagem toda. E para não ficar tão forte assim, você já vê que já vai mudando a imagem, né? Mas para não ficar tão forte assim, você clica em cima dele. Clicou em cima dele, vai aqui. Bem no fundo mesmo, tem a transparência, que é a mesma coisa que a opacidade se você estiver mexendo em outro editor. Aí você vai diminuir aqui a transparência e você deixa a quantidade que você achar melhor. Deixa eu ver se tá bom. Pronto. Para mim aqui já tá legal. Eu trabalho com edição de videoclipe, lyric video, aqueles vídeos que aparecem com a letra na tela, ajuda na composição e muito mais. Eu vou deixar o link para meu contato aqui abaixo, lá você também consegue ver meu portfólio, né? Para você ver os trabalhos que eu já fiz, os videoclipes que já foram editados. Tem vários estilos e eu tenho certeza que você vai gostar de algum. Então, o link tá aqui abaixo, é só você clicar e já ir diretamente lá falar comigo. Agora falando sobre também efeitos, né? Ainda vamos em elementos aqui embaixo. Aqui na pesquisa, você vai pesquisar por Head Color Overlay. Head Color Overlay. Pesquisa. Ver tudo também. E aí ele já vai aparecer logo aqui de cara, tá? Que é esse efeito aqui. Lembrando, pessoal, que tem muitos efeitos, tá? São muitos efeitos mesmo. É porque eu já fiz o teste nesse vídeo, né? E tudo mais. E aí eu já sei o que mais se enquadra para o que eu quero fazer, que é algo simples. Então, para mim, esse aqui já é o suficiente, tá? Então, vou clicar em cima dele aqui. Vou dar uma aumentadinha, porque eu quero na imagem toda. Quero mais essa parte de baixo, para destacar o texto em si. E aí, agora, se você achar que tá muito forte, você consegue fazer o ajuste do efeito também. Vai lá em Transparência. Lembra que eu expliquei ainda agora para vocês. Então, Transparência, você consegue diminuir. E vamos ver se já ficou legal ou se não ficou. Beleza, eu não quero nessa cor vermelha aqui. Eu não quero nesse tom de vermelho. Então, eu vou vir em Ajustar. Vou vir aqui em Matriz. E vou fazer o ajuste da minha cor do jeito que eu achar melhor. E você vai ajustando. Temperatura, vocês aumentam. Que é para deixar mais naquele estilo marronzinho mesmo, né? Então, temperatura, vai em brilho. Vocês também conseguem ajustar aqui, ó. Vou deixar ele mais um pouquinho mais para o escuro mesmo. Que é para tentar se aproximar do marrom, né? E aí, em Contraste também. Você já vê que já vai se aproximando do marrom, tá? Que a gente está querendo. Vamos ver aqui se eu vou deixar no zero mesmo. Aí tem brancos, pretos e tudo mais, né? E vocês vão fazendo o ajuste. Além desse elemento aqui também, a gente vai botar um Gradiente. E esse Gradiente é o que vai dar mais ainda o efeito que a gente quer, tá? Então, vamos aqui em Pesquisa, né? Elementos, Pesquisa. E vamos pesquisar aqui Gradiente. Gradiente Blackground, tá? Eu acho que é assim que pronuncia. Isso mesmo, já vai deixando like aí se você estiver gostando. Ver tudo. E aí, como para mim não apareceu, eu vou tentar pesquisar só por... Ah, tá. Entendi. Gradiente. Aqui porque a gente está em Fotos, tá? Se por acaso aparecer só fotos para vocês, imagens, vocês vão em Elementos Gráficos, que aí aparecem os elementos. Aqui a gente vai um pouquinho mais para baixo. E eu vou pegar esse aqui. Tá. Agora eu vou aumentar ele. E abaixo também. Deixa aqui nessa altura, né? Menos da metade, né? Aí aqui eu vou vir em Ajustar, Temperatura, vou colocar ela toda. Matriz, deixa eu ver. Aqui, tá? Em 100 também. Brilho. E já vou deixar aqui em Menos 68. Contraste, 100. Destaque, Menos 100. E em Sombras, vai, 30, vai. Branco. Você pode escolher também. Tem gente que vai achar esse aqui legal, tá? Aí vai depender. Vou deixar aqui em Zero mesmo. Deixa eu ver, vibração. É, para mim está quase legal. Eu vou aqui só um pouquinho mais para o lado em Transparência e vou diminuir aqui. Aí eu subo um pouquinho só. E beleza, já está dando um efeito bem interessante na nossa imagem, né? O O-Chip, tá, gente? Ele vai usar realmente efeitos bem simples. Nada de tanta coisa não está acumulada. São só alguns elementos mesmo que você coloca na sua imagem, faz a adiçãozinha de cores, para deixar tudo bonitinho. Mas, geralmente, são só elementos, tá? Aí a gente vai vir aqui em Título. Vamos em Inserir um título, que é o principal. Eu falei para vocês ainda agora sobre isso. E no meu caso aqui, seria o título da minha música, né? O nome da minha música. Eu vou colocar Como Fazer. Porque eu vou refazer a capa desse vídeo. Então, eu vou colocar Como Fazer. O ideal é que vocês coloquem tudo maiúsculo mesmo, tá? E aqui, como é o título da minha música, eu vou em Fonte. Clico nessa setinha aqui para cima. E aqui na pesquisa, eu vou pesquisar pela fonte que eu separei, né? Que é a H-S-I-N-G. Essa aqui. Tá vendo? Vou clicar em cima. Pronto. Agora você vai ver aí o tanto que você quer que seja, né? O tamanho, a espessura, tudo isso. E aqui abaixo, eu vou colocar em Título de novo e inserir um subtítulo. Aqui no subtítulo, eu vou colocar Pelo Celular, né? Porque é como a gente está fazendo, tá? Lembrando, eu estou refazendo só a capa do vídeo. Aqui pelo celular. Em Fonte, eu vou escolher uma fonte aqui também. E a fonte que eu escolhi foi essa aqui, ó. Amsterdã, tá? Existem várias delas aqui. Acho que várias não. Tem umas quatro, mais ou menos. Aí você vai escolhendo a que você achar melhor. Acho que a que eu mais gostei foi a primeira. É, Pelo Celular. Acho que foi melhor. Então é isso. Cheiro. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.